A farinha de coco pode ser usada com o psyllium? Pode sim, tá, Sônia? Pode ser usada com o psyllium, mas eu não recomendo que você só use a farinha de coco com o psyllium. Você precisa colocar um mix ali equilibrado, então você vai colocar outras farinhas junto com essa farinha de coco, tá? Pode ser a trigo sarraceno, pode ser uma fécula, né, a fécula de araruta, que tem valor nutricional também. A fécula de batata e o amido de milho não tem, mas você pode colocar em uma porção pequena, pra trazer somente a maciez e a leveza, né, e compensar com as outras farinhas que são ricas em fibras, proteínas, minerais, vitaminas, mas o indicado é que você faça um mix de farinhas.